Minas me vem como manos, mano me vem como mina Só que eu vejo todo o verso como um código binário Pra afirmar que eu posso ser o que eu quiser E ainda tá pra nascer quem vai me dizer o contrário Isso aqui, mano, é um sentimento da hora pra porra, de verdade, mano Porque, ó, antes de eu começar a rimar mesmo, mano Eu comecei a rimar no finalzinho de 2017, tá ligado? Acompanhava todos os vídeos daqui mesmo, mano Assisti a todos, assim como várias batalhas de São Paulo, mano E colar no lugar que eu via os manos rimando, tá ligado? Que eu admirava e ganhar, mano, é gratificante de verdade, mano O bagulho que fica, mano E CH, mano, CH eu trombei ali na final da batalha do terminal versus a aldeia Moleque, mano, iluminado, mano Que tá fazendo um corre da hora demais em São Paulo Também muita salva de palmas pra ele, que ele é foda, mano E aí, freestyle dos campeões aí Freestyle dos campeões Rimem os dois, você comece depois CH Aí, é legal cada suor que a gente vem e é derramado Porque isso aqui é vida de quem faz improvisado Aqui a gente deixa o legado Hoje eu ganhei, mas quantas vezes não voltei sem ser sorteado Triste e pensando na frustração Por isso mesmo que eu gosto quando eu sou campeão Aqui tem vários mano que eu ainda acredito Que pra ganhar ainda tem o gabarito Até porque eu sempre tive minha disciplina O cara passando comemorando pra buzina Até quem tá fora admira o movimento E é questão de ser esforçado e ter talento Mano, cê sabe que eu rimo na disputa Minha voz falhou a edição inteira Mas não falei na conduta Mano, abolo, eu sei que é bravão CH roubando a cena no freestyle E aqui é do campeão Te mostro que eu tenho a intenção Rodei duas, a primeira fase Mostrei que é superação Mais uma vez, quando o assunto é rima CH sempre demonstra que tem um clima Porque é a rima que se destaca Trampando todo dia pra recolocar o S no mapa Então, então eu tenho um potencial Quando eu rimo, eu ajo no plural Não é querer me gabar No meio de geral A nota ISH 2019 no nacional GOL! 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 Associação! Alguma coisa Grava, graça! A CIDADE NO BRASIL